Olá pessoal, tudo bem? Mais um capítulo das 366 cervejas de 2016. Eu sou o Rodrigo X e super acelerado porque estou com panelas no fogo, fazendo um jantar com o pessoal aqui em Campo Grande. Estou fazendo um ragu, que vou usar um molho bem diferente, com bacon, calabresa, carne, né? Ragu é esse prato aí, depois vocês olham na internet. Com cerveja, eu vou usar essa Beerland 1516 Doppium Alto. Essa cerveja aqui é uma house beer, estilo house beer, então tem a cevada, passou por um processo de defumação. Ela tem uma cor bem bonita aqui, ó. Fazendo assim, essa cor avermelhada. Você percebe o gosto do defumado nessa cerveja. Ela puxa um pouco pro stout, mas não é essa parada. que tem um lance da fumaça mesmo. Está o barulho aqui na varanda. Estou indo rápido porque, gente, panela no fogo. A dica de hoje, se você gosta de house beer, essa aqui é um gosto bem leve, essa aqui, a 1516. Se você não conhece o estilo que é a cerveja com malte defumado, comece por essa que é bem leve. Vai ser uma boa, seja de entrada nesse mundo pra você. Então, gente, é a dica de hoje. Beerland 1516, saúde, valeu, até mais, tchau! Beleza, 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 beleza. Obrigado.